Música Presidente, Rosemita Brito, Vice-Presidente, Normeide, Regente, Jardimano e Santos, Vice-Presidente, Wesley, Comandante Vó, Ellerson, Vanessa, Marília, Davi, Dirigente, Marília e Pedro. A colega em trás o seguinte histórico, foi fundada em 3 de agosto de 2015, com o objetivo de formar jovens e conhecidos com a música através da banda de confarra, como ferramenta de ensino e aprendizagem de resgate e de inclusão social. Agradecimentos a Deus por nos proporcionar esse momento a nós, a Prefeitura Municipal de Catu e a Prefeitura Municipal de Cibó, e a Secretaria de Educação e Procura da cidade de Cibó, por nos receberem de braços abertos. Traz a seguinte mensagem, Música é a formada e expressão mais pura e sincera na sensibilidade e na alma. Com os aplausos de vocês, vamos receber a FAMEG em julgamento. O jogo vai começar! Vamos lá! 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 Vamos lá!